Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Eu tava aqui acompanhando toda essa movimentação nas redes sociais em torno da derrota do Brasil. Então tem um monte de gente triste, decepcionada. Dentre eles tem essa galera que não entendia nada de futebol. E aí você vai criticar esses caras? Não, porque esse cara aí, ele necessita, ele anseia por alguma coisa que represente você, o popular, o povo brasileiro, e que seja vitoriosa, e que se dê bem. E a gente aplica essa procura, essa busca, na seleção brasileira. Então se ela perde, você se sente decepcionado mais uma vez, porque achou que talvez dessa vez, pelo menos nisso, a gente ia ganhar. Pra quem curte esporte de verdade, o cara não fica decepcionado. O cara pode ficar até meio preocupado, meio chateado, de algumas decisões técnicas, alguns acontecimentos durante o evento esportivo, que não foram de acordo com as regras. Mas a regra principal do esporte qual é? Que vença o melhor, e nós não fomos os melhores e perdemos pros caras que nos superaram. Pronto, ponto, acabou aí. Mas tem muita gente revoltada, tem que falar alguma coisa. Eu tenho que mostrar que eu sou intelectual, que eu sou o bom da internet. Tem gente que me critica disso, sabia? Ah, você fica aí pagando de inteligentão, de intelectual. Não, eu tô aqui só pensando e falando do que eu penso. Muitas vezes eu vou até errar nas minhas conclusões. Muitas vezes aqui eu posso errar numa concordância verbal, na aplicação da minha ideia aqui, expressando isso em palavras. Mas eu não tô pagando de inteligentão intelectual. Eu tô pagando de gente que pensa, diferente de você. Se você acha que o fato de eu pensar e falar pra vocês aqui é que eu sou superior intelectual, é porque você é muito inferior intelectualmente a qualquer outra pessoa que tá acompanhando o canal aqui. Não, mas a seleção perdeu. Então estamos todos tristes, desamparados, decepcionados. É, galera, para pra pensar. Tem uma parcela da comunidade brasileira que talvez não esteja tão triste e decepcionada. Porque existe uma teoria rolando por aí já há algum tempo, de que você não precisa de provas de vitória. Você só precisa de convicções. De que não é necessária uma prova concreta pra você concretizar um fato. Você só precisa de convicções. Segundo a teoria da Lava Jato, as convicções bastam. Não precisam de provas pra complementar tudo isso. Ou seja, o Brasil é campeão, cara. É só você ir lá e buscar a taça. Você não tinha convicção de que o Brasil era o melhor time, apresentava o melhor futebol, de que a gente merecia a Copa do Mundo? Então vai lá e pega a taça. Por convicção, a taça é nossa. Não precisa de prova. Não precisa ganhar o jogo. Não, pra quê? Isso é bobagem. Eu acredito que é um dos melhores. Então isso me dá o direito de chegar lá e afirmar e isso se tornar realidade. Segundo a teoria da Lava Jato. Se você não se ligou, cara, durante a Copa do Mundo a gente perdeu a Boeing. O Temer entregou a Boeing de vez ainda, pela metade do preço, que custa nada. Que deveria valer pelo menos o triplo, porque foi o povo que pagou. Isso com juros e desvios e corrupções. Mas perdemos a Boeing. Estamos entregando aí. Falta só o presidente assinar lá e os caras decidirem quanto que eles vão roubar da gente nesse processo. A gente perdeu o pré-sal. Os caras estão leiluando em alguns campos. Estão entregando, sufocando a Petrobras pra ela perder totalmente a viabilidade. A gente perdeu também a Eletrobras, a distribuidora de energia elétrica que abastece o Nordeste. Se não me engano, é uma das maiores do mundo. E consequentemente a gente vai perder a questão do controle da produção de energia elétrica. Porque sem a distribuição, se você não controla a distribuição, que se dane a produção. E quem vai controlar a distribuição vai controlar o desenvolvimento do país. É só o setor energético que movimenta esse negócio que a gente está entregando pro estrangeiro. Então a gente perdeu a Eletrobras, Petrobras e perdeu a Boeing. Mas tá tranquilo, cara. O que a gente ganhou com isso? Bom, a gente ganhou um sistema, né? Não sei. Como é que funciona? A gente perdeu até o controle do uso de agrotóxicos na nossa comida. Os caras estão liberados pra colocar quanto veneno precisar de gente que satisfaça os lucros consumistas do sistema deles. Então que bom, né, cara? A gente ganhou um monte de coisa na Copa do Mundo. Ganhou um monte de derrota. Mas tem gente que não se liga. Tem gente que não percebe. Tem gente que não se atentou. Tem gente que até se atentou, até percebeu, até viu acontecer. Mas não se importou. Mas a vida é assim, né, galera? Quando uns ganham, isso significa que outros têm que perder pra isso acontecer. Tô dilmando aqui. Não, a dilma ainda é complicar ainda mais essa frase simples ainda. Mas tem uma galera aí que vem ganhando há um tempo em cima do povo brasileiro, que consequentemente tá sendo derrotado, tá perdendo nesse processo. E eu vejo que ninguém se movimenta contra. Tempos atrás, essa galera que tá ganhando começou todo esse processo, né, mais radicalmente e mais agressivamente contra a derrota do povo, quando eles derrubaram a presidente Dilma, né, o símbolo da corrupção nacional. Né, então fomos à rua apoiar essa vitória contra o comunista, contra a esquerda, contra o socialismo. Derrubamos um presidente. Nossa, que bom. Só que essa mesma galera que foi à rua não voltou às ruas pra pedir a queda do vice-presidente Traíra, que articulou o impeachment pra poder ficar no lugar dessa presidente e colocar em processo, né, o seu programa de governo, mesmo que ele tenha participado de todo o processo de corrupção da presidente que ele derrubou. Ele fazia parte da agenda, parte do governo que ele derrubou. Mas não, teu livre. E isso ele articulou com o presidente da Câmara de Deputados, na época, o Eduardo Cunha, que era um bandido. Aliás, ambos eram bandidos investigados. Ambos já tinham acusações, ambos tinham várias provas contra eles na época. Hoje a gente concorda que os caras são bandidos, correto? Um é presidente da república e o outro tá escondido dentro da Polícia Federal, se é que está preso. Mas ninguém foi às ruas. Ou seja, quem é que ganhou nesse processo aí? Hoje, nós, nosso povo, derrubamos a esquerda do poder. Nossa, que excelente vitória que a gente teve. Olha a sequência. Depois disso, a gente perdeu, né, entre os primeiros itens do novo governo, a gente perdeu o direito à saúde, educação e segurança. Três itens básicos que o povo aqui no Brasil já está acostumado a não ter. Então, se a gente perder muito mais deles, não vai fazer diferença. Perdemos a saúde porque o Temer parou de investir. Lembra da PEC e do TEC nos gastos? Que impede o governo, proíbe o governo de investir em saúde, educação e segurança. Pois é, na saúde a gente perdeu o SAMU, que era o Serviço de Atendimento Móvel lá. Não tem mais socorro, não tem mais resgate. Acabou o investimento pra esse setor. Perdemos a farmácia popular. Pra que farmácia popular? Deixa o povo morrer, é mais fácil do que ficar gastando dinheiro com remédio pra esses caras aí. Vamos comprar vacina. Aí sim, dá lucro. E a gente perdeu também o direito ao SUS. Falido, né, em todos os aspectos do programa. Que legal, mas a gente ganhou com tudo isso. A gente ganhou o direito a ter um plano de saúde mais caro, autorizado pelo governo, né? Tudo em trabalho conjunto entre eles lá. Parabéns pro brasileiro, né? Que tava patrocinando todo esse sistema aí de vitórias e derrotas. A gente perdeu também o direito à educação, né? Porque não teve uma reforma do ensino, onde você tira itens como, por exemplo, a filosofia, que deveria, em tese, fazer o aluno pensar? Bom, pra que isso? Pra que pensar? A gente tá ganhando um monte de operário mais eficiente, escolas técnicas, né? De uma galera que vai trabalhar sem pensar e sem questionar. A gente perdeu também a oportunidade de estar valorizando os profissionais da área de educação. Na verdade, o que a gente perdeu foi totalmente a dignidade desses professores, que agora recebem cada vez menos o salário, tem menos estrutura pra dar a sua aula, pra colocar a educação pro povo, e tem menos moral com o povo. Porque quando o professor vai fazer um protesto, ninguém vai ajudar os caras. Agora, se um caminhoneiro vai pra rua buzinar e pedir intervenção militar, aí tem milhares de idiotas junto com os caras aí. Bando de retardado, cara. Na segurança pública, a gente perdeu também. O que a gente perdeu? A gente perdeu o controle do sistema carcerário. Você percebe que as grandes facções dominam o sistema submundo do crime hoje, e inclusive o sistema carcerário, o sistema penitenciário, que não recupera ninguém. Hoje, o sistema penitenciário nada mais é que a faculdade do crime. É onde os caras se organizam. Ou seja, o governo, o Estado, patrocinou a organização do crime organizado. Isso é uma coisa que não dá nem pra entender, nem admitir como lógica. Mas é a nossa realidade. Mas a gente ganhou. A gente ganhou uma intervenção militar que não serve pra porra nenhuma. A não ser pra colocar os militares na rua, treinar os caras a agirem contra o povo. Aí sim, a gente ganhou uma bela oportunidade de estar treinando um futuro golpe militar. Mas a gente venceu com tudo isso, com esse processo todo. A gente tirou os comunistas do poder, não foi? Tirou o poder popular, ignorante, manipulado do comando. Vamos dar pra elite, porque a elite sabe governar. Você percebeu o sistema? Pra uns ganharem, outros tem que perder, cara. Nesse caso aqui, só o povo tá perdendo. A gente ganhou também. Não, não, não. A gente perdeu dessa vez de novo, né? Caramba, até agora eu não falei muita coisa que a gente ganhou em favor do povo. A gente perdeu os direitos trabalhistas. Mas o empresário ganhou o direito de fazer o que quiser contra você. Que bom, né? Ficou bem equilibrada essa relação com a reforma trabalhista. A gente também perdeu o bom senso, né? Porque se de repente um deputado e um juiz passam a criticar o Bolsa Família, aí a massa vai fazer a mesma coisa. Não, o Bolsa Família, que absurdo. 180 reais de graça pra uma família sobreviver? Isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Mas, consequentemente, esse mesmo deputado, esse mesmo juiz e essa mesma massa de manobra zumbi vai ficar totalmente caladinha quando o próprio deputado e o próprio juiz falam que eles têm direito ao auxílio-moradia porque é legal, mesmo não sendo moral. Mesmo que eles ganhem 30 mil reais por mês e ganhem mais 5 pra um auxílio-moradia do qual eles nem têm direito por ter casa própria. Se é assim que a lei estabelece. Ah, mas não tem problema. O juiz merece. O deputado merece. E você tá criticando o coitado que ganha 180 reais pra tentar sobreviver com a sua família lá comendo arroz e feijão. Nossa, que bom senso que a gente tem, né? A gente perdeu até o bom senso, cara. Na boa, a gente perdeu até a nossa liberdade, cara. Se você não entendeu. É só você ver o processo de combate à imigração que o Trump tá colocando no seu país lá e muita gente aqui acha isso certo. É só você ver o que a Europa tá fazendo, barrando o brasileiro de entrar lá. E é muita galera aqui e acha isso certo. Que a gente deve fazer isso com eles também. Impedir eles de virem pra cá também. Na verdade, cara, você perdeu o direito de fugir. E isso faz parte do processo, né? Pra gente ganhar escravos, você tem que perder a liberdade. É assim mesmo. A gente perdeu? Perdeu. Mas sabe quem ganhou? A elite. Com as suas convicções de que o povo é só escravo do sistema deles. A galera que tava saindo daqui do Brasil pra procurar oportunidade lá fora é vista como fugitivo. É vista como covarde. E fugitiva do quê? Do sistema de gravidão que tem aqui. Ou seja, somos escravos. Isso tá sendo oficializado hoje. A gente ganhou o direito de afundar junto com o país. Que bom. Que maravilhoso, né, cara? Mas não vem achando que eu esqueci tudo o que a gente perdeu. A gente perdeu até o Ciências Sem Fronteiras. E a gente pelo menos tinha um sistema que investia uma parte dessa grana, pelo menos o mínimo dessa grana, pra tentar desenvolver intelectualmente e até investir na tecnologia, no desenvolvimento nacional do país, do brasileiro. Mas pra que gastar dinheiro com Ciências Sem Fronteiras? É mesmo a gente ficar submisso e refém da Ciências Sem Fronteiras dos outros países, que a partir de agora são os verdadeiros donos do Brasil. Então eles que controlam o desenvolvimento nacional, correto? Pra que investir em Ciências Sem Fronteiras? A gente tá investindo num sistema de corrupção sem limites aqui. Ciências sem limites? Não, é melhor uma corrupção sem limites. Onde o sistema judiciário vai protegendo determinados corruptos pro sistema poder funcionar. Vamos arquivar um processo contra o presidente corrupto? Vamos deixar pra lá um cara que tava carregando uma mala de dinheiro? Não é crime um cara ter um apartamento com 50 milhões de reais escondidos? Não, vamos liberar todo mundo. Isso é corrupção sem limites. E a gente se tolera de boa, sabe por quê? Porque a gente não tem mais nenhum tipo de bom senso, nenhum tipo de dignidade, nenhum tipo de interesse no assunto. A gente é um bônus de estúpido, ignorante. Pelo menos uma boa parcela que deve estar escutando esse vídeo aqui, ainda é. Ver tudo isso, sabe de tudo isso que eu falei e não se incomoda. A gente perdeu até mesmo a dignidade de usar um símbolo nacional, um símbolo patriota que seria a camisa da seleção. Apesar de estar sendo corrompida por uma marca estrangeira, ou por uma entidade corrupta, mesmo assim, a ideia é o símbolo, é a bandeira nacional que a gente tava ali, cultuando quando a gente ia estar às ruas com a camisa da seleção. E hoje nem isso a gente tem mais. A gente tem vergonha, porque os mesmos pilantras que dominam todo esse sistema e fez a gente perder até agora, porque eles estão ganhando com isso, pegaram o nosso símbolo nacional, que é a camisa da seleção brasileira, que é a bandeira nacional, e foram pras ruas se movimentar e vestir todos os seus patos, todos os seus zumbis, pra disfarçar aquele processo de legítimo. Porra nenhuma, tudo manipulado. Na verdade, quem perdeu foi só o povo, cara. Não se preocupa com a seleção, não. A seleção não tinha nenhum intuito, nenhuma responsabilidade de revolução popular, de mudança nacional. Isso aí tá dentro da sua cabeça, mano. Se você perder isso aí, o problema é seu.